O item 18, processo 48.554.72.2011.13. Autorização da empresa Sociedade de Propósito Específico Biocop Cana S.A. estabelecido como produtor dependente de energia, mediante a implantação e exploração da usina termoelétrica Biocop Cana, localizada no município de São Carlos do Ivaí, no estado do Paraná. Diretor, relator, doutor Edvaldo Santana. Em 11 de 10 de 2011, meio de correspondência, posteriormente complementada, em 27 de 10, a SPE Biocop Cana S.A. solicitou autorização para explorar a UTE Biocop Cana. Em 3 de 11 de 2011, foi publicado o despacho SCG, que registra o recebimento do requerimento de autógrafo do empreendimento com 50 mil kW de potência instalada total. Em 7 de 2 de 2011, a empresa encaminhou os documentos do anexo 2 da resolução normativa prevista, do anexo 2 da resolução normativa 390-2009. Em 25 de 1 de 2012, por meio de nota técnica, a SCG fez análise do assunto e opinou favoradamente pela emissão da resolução autorizativa, que foi analisada e chancelada pela Procuradoria-Geral. Relatório. Procuradoria. O propósito de encontro permissivo na Lei nº 9.074, de 1995, é a competência da ANEL estabelecida com base no artigo 3A da 94.2796, delegação constante de decreto 4.932, de 2003. Ao ver da Procuradoria, o processo está em condição de ser submetido à apreciação do colegiado. O primeiro parágrafo da fundamentação diz apenas mais algumas características da UTE e para quem é o pedido de outorga. A SCG, conforme nota técnica 41, verificou que foram atendidas as condições técnicas, fiscais e legais, recomendando a aprovação da solicitação. Aquela área técnica também verificou que o impedimento atende as condições para ser beneficiado, com desconto de 50% a ser aplicado à TUSTE e TUSDE. Diante do exposto, o que conta do processo 48.500, 054, 72, de 2011, 13, voto pela emissão de resolução autorizativa, que visa outorgar a SPE Biocopcana S.A. Autorização para explorar a OTE Biocopcana no regime de produção independente, com potência instalada de 50.000 kW, potência líquida de 42.222 kW, bem como das respectivas instalações de transmissão de interesse restrito. Estabelecer o percentual de redução de 50% a ser aplicado à TUSTE e TUSDE, incidindo na produção e no consumo da energia comercializada, enquanto a potência injetada no sistema de transmissão ou distribuição for menor ou igual a 30.000 kW. É o voto. Ok. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. O auditório decidiu, então, autorizar a SPE Biocopcana S.A. Autorização para explorar a OTE Biocopcana no regime de produção independente de energia elétrica, potência instalada de 50.000 e potência de 42.222 kW, bem como a respectiva instalação de transmissão de interesse restrito. Também estabelecer o percentual de redução de 50% a ser aplicado à TUSDE e TUSTE, sempre que a potência injetada foi inferior a 30.000 kW. Mas... Mas... Obrigado.